Bom, ó, pela minha concepção, as caixas estão muito caras, mano. Aí pra você ver. Tem essa caixa do Ophidius aqui, que é R$2,00, mas as caixas estão tudo caras, mano. Moço, tá muito caras mesmo, véi. Pelo amor... Ó, as caixas mais baratas que eu achei foram R$2,00, né. Eu vi uma caixa de R$7,00, véi. Vem uma coisinha... Que legal, né, mano? Não posso reclamar, não. Essas caixas que tem menos, é a chance de dropar mais melhor. Ó, vamos lá, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, véi. Eu vou comprar, galera. O foda é isso, mano. Eu queria, tipo assim, pegar uma caixa barata, ó. Essa ataque de Ophidius aqui, ó. Eu vou comprar umas... É... Quatro. Eu acho que dá pra me abrir umas quatro. Eu vou abrir essas três aqui, aqui. Depois eu vou ver no que drop se eu consigo abrir uma caixa mais ou menos nesse preço aqui. E vou ver quais skins que vêm. E vou fazer uma comparação aqui com vocês ao vivo, mano. Eu acho que já chegou as três, mano. Eu acho que já chegou as três, rapaziada. As primeiras caixas aqui eu vou abrir aqui, mano. Depois a gente vai abrir lá no que drop, tá bom? Ó, já chegou aqui já, ó. Uma caixinha, né? Outra caixinha. Quem estiver chegando aí, rapaziada, deixa o like aí pra fortalecer. Eu tô gastando dinheiro no meu bolso. Então, tipo, machuca, né? Eu já vou comprar três chaves. Dá pra me comprar? Nossa, 38 real, cara. Au! 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 Mano, ó, o interessante. Poderia vir essa usp traíra aqui. Poderia vir também essa aberração cromática. Eu acho que é algo que é positivo. Mas o que eu quero mesmo, de fato, seria uma luva. Ou se não, essa ao vivo e a cores aqui não tem problema. As chaves estão aqui, certo? Mas, mano, a chance disso aqui dar certo é 0,0,3, mais ou menos. Mas, assim, não custa a gente tentar abrir aqui e ganhar. A gente vai abrir essas três caixas aqui. Depois a gente vai abrir três caixas no que drop, mais ou menos, numa média de valor situado, tá bom? Só pra ver onde que vai dar mais lucro pro DN, tá bom? Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de 1.700 reais. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário. Assim que você depositar aqui dentro do que drop. Tenta a sorte que no que drop, guys, fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar 50 centavos de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em, ó, BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho. Usar code e o promo code é DNXSGO, tudo mais risco. Lá clica que você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do que drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. Trinta e nove dólares e uma faca de trezentos e oitenta e quatro dólares. Essa caixa aqui, ó, trinta e nove dólares. Nossa! Vai ganhar uma faca aqui, mano, uma luva. Uma luva aqui, eu acredito, rapaziada, ó. Uma luva, ó. A luvinha tá chamando, pai. A luveta tá chamando. Vamos! Primeira caixinha. Bora, bora. Bora, 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 bora. Eu nunca ganhei nada, mano. De uma luvinha. Ah, velho, que bom. Quanto que vale isso aqui, velho? Vamos, dá uma luvinha pra nós, pai. Uma luvetinha. Nossa, setenta e cinco centavos, rapaziada. Setenta e cinco centavos. Mano, vai dar certo, rapaziada. Vai dar certo. Eu vou ganhar pelo menos uma luva, velho. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Mano, essa Glock, mano. Essa Glock, pai. Pelo amor de Deus. Quanto que vale uma Glock dessa? Eu sei que não é nada, mano. Vamos lá. Ó, velho. Não, não des... Valve, por favor, Valve. Não nos desanime, pai. Agora vai vir uma luva, mano. Eu confio, velho. Agora vai, rapaziada. Agora vai. Passou uma rosa, mano. Passou uma rosa, rapaziada. Não, mais uma doze dessa, velho. Eu não quero essa doze, não, mano. Outra veio Factory New, mano. Será que dependendo... Já for cem mil? Tô brincando. Cem mil? Cem mil. Só se for do meu sonho. Bem distante, mano. Achei por dois e pouquinho, rapaziada. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver. Acho que dá pra mim comprar mais uma caixa. Acho que dá pra mim comprar mais uma caixa. E vou tentar a sorte, rapaziada. Eu vou tentar a sorte. A caixa prismática, rapaziada. Eu vou comprar a caixa prismática mesmo. Não tô nem vendo. A caixa prismática, rapaziada. Eu não vou nem falar que a gente precisa de um item raro ou especial, né? Não vou nem falar. Pode vir uma safira. Butterfly. Mano, eu pensava que ela se... Butterfly, safira. Ô, meu sonho, viado. Papo 10 da manhã ainda tá batendo de BN. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não sei, quem sabe? Não sei. Não, tô brincando. Mano, mas eu tenho sonhos, mano. Eu tenho sonhos, rapaziada. Céssia, será que o senhor poderia realizar esse sonho? Vamos, rapaziada. Uma vaquinha que seja, velho. Vai, 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 vai. Ai, ai. Nossa, minha safira tá diferente. Minha safira tá diferente, rapaziada. Ah, não, mano. Agora eu chateei, pô. Eu acreditei mesmo, mano. Eu acreditei federal, rapaziada, que eu ia ganhar safira, mano. Nossa, velho. Não, tô, velho. Tô boladão, rapaziada. Mas se vocês, velho, deixarem muito like aí na live, nos vídeos que seja, eu vou trazer pra vocês um vídeo abrindo muitas caixas, mano. Muitas. Então, tipo assim, eu vou arriscar um pouco, mas, entre aspas, vou tentar a sorte, mano. A sorte e quem sabe não dá bom, né, mano? Eu pensou dar bom, rapaziada. Agora, como prometido, a gente vai vir aqui no Keydrop, né, galera? Tamo com 1.800 de banca. Lembrando, se você quiser vir aqui no Keydrop, mano, pra abrir pelo menos uma caixa grátis, você pode abrir uma caixa de graça aqui, tá bom? Vamos ver se esse negócio aqui é bom mesmo, ó. Com o cupom LXSGO, mano, se eu usando aqui, ó, aplicando aqui, você ganha 10% de bônus. E ainda ganha uma caixa de graça, 50 coins aqui, pra você abrir umas caixas. Tem caixa de 50 coins aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem utilizar e comprar. Rapaziada, eu vou abrir uma caixinha um pouco mais cara, 7 dólares, dá 35 reais. Mas se você for levar em conta a caixa, por exemplo, que eu abri de 7 e pouco, mas a negócio dá 20 e poucos reais. Mas eu vou arriscar um pouquinho nessa caixa, porque, tipo assim, quando você for investir no Keydrop, eu recomendo que você invista ter um valor um pouco maior, pra você sair com lucro maior, de fato, entendeu? Porque, pra você ganhar muito, você precisa investir um pouquinho mais, entendeu? Então, a gente tem que abrir 4 caixas dessa aqui, pra ver o que vai vir pra gente, tá bom, guys? Então, vamos lá, então. 3, 2, 1, vamos lá. Primeira abertura de caixa. Lembrando também, guys, que a gente tá fazendo um sorteio de uma baioneta. Ai, meu Deus, quase que passou uma baioneta aqui. Quase que a gente ganhou uma baioneta. Nossa, deu bom ainda. Deu ótimo, deu ótimo. Não tava esperando isso, velho. Não tava esperando isso, rapaziada. Mas, continua aqui, a gente tá falando do sorteio de uma baioneta, tá, guys? Que tá sendo realizado, muito em breve vai ser disponível pra vocês, porque já tá acabando os vídeos que eu preciso fazer pro Keydrop, e aí eu libero o sorteio pra vocês, tá bom? Mais uma. É, é muito simples, mano. Em todos os vídeos do canal tem um formulário pra vocês preencherem, e vocês podem preencherem. Opa! Mano, pode parecer que tá ruim, mas não tá. 2.500 de bônus aqui, ó, do evento, velho. Eu vou lá no evento pra vocês verem a brincadeira. Eu ganhei skin de 1 dólar e pouco, né? Mas vou aqui, ó, vou gastar 2.500 aqui pra ver o que que vem aqui pra nós aqui, ó. Do evento, porque agora a gente tá com esse evento de Planets of Skinness. Deixa eu ver aqui o que que eu consigo fazer com esse evento aqui, né? 2.500, rapaziada. Vamos colocar aqui, vamos ver o que que vem pra nós aqui, ó. Ó, veio a MP9 de 2 dólares, mano. Tá vendo? Isso aí é muito positivo, rapaziada. Vamos continuar nela ali? Eu gostei muito dessa caixa. A gente abriu duas, né? A gente precisa abrir. São exatamente quatro, então vamos ver aqui o que que a gente faz com quatro dessa daqui. Quatro dessa skin, dessa caixinha. Da última, da Valve não foi muito bom, não. Mas, né, vamos ver. Ai! Mano, passou muito próximo, rapaziada. Boa, 3 dólares, dá tranquilo, suave. O lucro tá mais ou menos garantido. Colocar no 2x, rapaziada, vamos ver se paga. Isso é key drop, rapaziada. A gente não ganhou uma, ganhou duas. Boa, suave. Agora, pra gente finalizar, vou abrir mais a última, né? Pra ver se vai dar o lucro ou não pra gente. Deixa eu ver aqui, guys. Quanto que a gente gastou e quantos que a gente lucrou. Ó, a gente tá com nada mais, nada menos. Deixa eu colocar no melhorador aqui pra gente ter uma base, rapaziada. Essas facas aqui não contam, né? A gente ganhou somente essas skins aqui. A gente ganhou 18 dólares. Gastamos pela faixa de 20 e poucos, mano. Então dá pra você tentar lucrar no upgrade aqui. E outra, rapaziada, como eu falei pra vocês, um site que te dá um valor desse de volta é muito lucrativo, mano. Galera, ó, não vou falar pra vocês que estão em casa fazer isso. Mas eu vou fazer porque eu sou doido. Vou colocar no 2x aqui pra essa WP aqui. Não, é muito arriscado, velho. Colocar 1.5, mano. 1.5, rapaziada. Vou pegar essa K47 aqui. E, ó, vou ser sincero. Não recomendo vocês de casa fazer isso. Vocês já lucraram ou pegou um valor bom. Tira essas skins. Fica pra você, tá bom? São skins interessantes. Então não perde essa oportunidade, não. Eu sou doido. Vamos ver se vai pagar. Hum... Não pagou, mano. Meu Deus do céu. Mas isso aqui foi por causa da minha ganância, tá ligado, guys? Mas, tipo assim, né? Coisa que não tem necessidade de fazer. Aqui foi só um teste, né? Que a gente fez. Você pode ver que dá pra lucrar. Tanto que eu vou abrir agora, galera, só de raiva. 5 dessa aqui agora, só pra vocês verem o lucro que eu vou fazer. 38 dólares. Ó, 38 dólares. Vamos ver se vai dar um lucro, mano. Vamos ver se dá um lucro, rapaziada. Hum... Não sei não, hein? 43 dólares, mano. Muito bem, rapaziada. Ó, já fizemos um lucro aqui. Pra não falar que a gente não fez lucro, o Keydrop é muito bom pra fazer. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo. Que eu aproveitei pra gravar um vídeo. A galera da live agora deve tá bolada comigo. Mas eu aproveitei pra gravar um vídeo fazendo um teste social aqui no Keynote. E se vocês assistiram até o final, mano, deixa o gostei e se inscreve no canal, tá bom? Vai ajudar demais, Ziz.